Bom dia, bom dia, bom dia, nós depois de tantos dias parados, eu espero que vai estar o caminhão, eu vou correr e resolve fazer rali, é turismo rural, não é nem rali, é turismo rural, olha onde é que nós nos enfiamos, segura o peão, que a cor é apertada, só que pé de castanha, Santo André da Veia, Kuntis, um quilômetro, quilômetro um, quilômetro não, quilômetro um, opa, opa, o trem está apertado, Ai Rapaz, que GPS Mais fios do ar, rapazi Mandou nós subir aqui pra montanha Da Visa Tem curva acentuada à esquerda Daíra 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 Oh, não podia ter vindo direto por aí, né? Também esse pedacinho só tinha um quilômetro Do quilômetro 1 ao quilômetro 0 Voltando pra um bocadinho melhor Que não é tão melhor assim, né? Olha o homem limpando a estrada Olha, 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 olha Nenhuma sanização, nem nada Conservação da estrada Tá ali a placa, olha aí Caldas de rei O milho aqui tá pequenininho, olha só O milho lá em Itália já tá de espiga E aí É o milho aqui, né? É o milho aqui, né? O milho aqui tá de espiga Correia viu na previsão aí Que vai vir a maior onda de calor Aqui da Europa Tem lugares que vai chegar A 48 graus Sabe o que é 48 graus Sem umidade no ar Meu Deus do céu Pode ir Correia É uma embaçorra Vamos por aqui abaixo Olha a galhada Olha a galhada Casarão sem fim não Mas gosto de andar assim no meio do mato Acabou a cutiça Acabou o conselho de cutiça Agora começa o conselho de moranha Olha a galhada Por aí Olha a galhada Não é ali naquela curva ali já? Olha onde curvou aquele carro Aquele prego que ia ligar o pão ali Pode parar aqui Tem vaga aqui O ômbro já está lá O ômbro já está lá Ou não é? Não, não é, corre Alguém está estacionado aí Eita, é ele É ele, já chegou Beleza A pita que ele já vem Chegamos Boa tarde Nós estamos na melhor hora Descarregamos Pegamos o patrão E ele disse, tem horário? Vai para casa A Ana fica em casa e eu vou recarregar o caminhão amanhã Então, estou indo para casa Uhul Quinze dias de roupa para lavar Comprar para fazer Horta para capinar Ai, Jesus Que tanto serviço tem para fazer Descansa mais no caminhão do que em casa Vamos lá Amanhã ver como é que está lá a minha hortinha, né? Entendi 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 Obrigado.